Bora, Mussão! Cadê tu, Mussão? Chama, 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 Mussão, chama. 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 Por favor, que inventa isso daí. Beijo pra todos vocês que estão aí, todos vocês que estão curtindo com a gente. Hoje tem pegadinha. Hoje a gente vai atrás do Tiringa, tentar falar com o Tiringa. Vinícius! Meu craque de futebol, beijo meu irmão. Hoje a gente vai tentar falar com o Tiringa, gente. É aquele velho ignorante, aquele Tiringa. A gente vai tentar pegar ele e falar com ele, porque tem uma galera aí que pediu muito semana passada pra gente chamar o Tiringa. Então a gente vai chamar o Tiringa, sim, senhor. Então aguarde que a gente vai tentar chamar o Tiringa. E todos vocês aí também que mandaram os telefones. Bola, Mussão! Chama, 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 chama! Bora, querume, apontou, senhor! Boa noite, bebê. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Já estamos chegando a 20 mil pessoas aí. A toda a galera que está entrando. Obrigado pelo carinho. Hoje a gente vai atrás do Tiringa. É uma missão nossa falar com o Tiringa. Vitor Bezerra, de Teresina, também pediu muito. Rapaz, cadê o Tiringa? Vamos pegar ou não vamos? Vamos tentar, né, missão? Vamos tentar ligar. Já tivemos informações aí, telefone dele aí. Já tentamos ligar, porque ele mora na roça, né, missão? É, mora dentro dos mais, que é o Tiringa. Desde a primeira vez, o povo. Liga pro Tiringa, liga pro Tiringa. Vamos ligar pra ele. Tá aqui, ó, lá. Tô vendo você. Tá todo mundo aqui. Olha, tirou minha potência máxima! Vamos junto, bebê. Meu parceiro Pedro Filho, lá de Caruaru, disse que duvida, duvido vocês pegarem o Tiringa. Vamos tentar, né, bebê? A gente tem um contato aí, porque, assim, é um telefone que passa pro outro, vai pro outro, que é tudo da roça. Ele mora na roça, mas num buraco mesmo. E a gente tá tentando, desde ontem, ter contato pra falar com ele, pra poder pegar ele direitinho. Todos os comediantes que estão entrando aí agora, Alex Nogueira tá presente também, a Damastô Pitaque. Tô uma galera junto com a gente aqui. Tá todo mundo aqui, missão. Todo mundo. Vai, Jaime Júnior, minha potência, o supra-sumo do rabo do pato! Eita, meu empresário! Vamos pra cima! Eita, meu rapaz! Jaime Júnior, quando vê assim, fica mais alegre que mamãe quando recebe as tapas lá de volta. Olha quem tá ali atrás, velho! Espero sobre isso, rapaz! Minha porra linda, mano! Ei, Tiru, agradecer mais uma vez, Tiru, que tá fazendo toda a arrecadação também para os humoristas, muita gente que tá sem conseguir trabalhar. Essa live, além de levar alegria, como o Tiru já falou, leva também muitas doações que a gente tá conseguindo com os parceiros, graças a Deus, e levando pra quem precisa, né, Tiru? A todos os nossos parceiros aí, o pessoal da TICS Telecom, o pessoal da SEVNAC, empresa de segurança, o pessoal da farmácia Santa Branca, diz o resto aí, bebê! Todo mundo aí da Sierra Express, o Cordeiro Júnior, também tá com a gente, a Preservativo Relax, tá com a gente também fazendo doação, tá junto, isso é muito importante, a gente agradece a Deus, agradece a eles, muito obrigado de coração, levando alegria a você aí na sua casa! É isso aí, pessoal, fazendo doações e ajudando, e mantendo a nossa live aqui, pra poder levar alegria, você que gosta de sorrir. Então, já procura, chama a galera aí, que hoje tem muita pegadinha, tem Tiringa hoje, vamos ligar pro Tiringa, vamos ligar também pro telefone, que você mandar a gente ligar. A gente recebeu muitos telefones da outra vez, a gente já separou, já ligou pra alguns, porque assim, gente, geralmente a gente liga, e a pessoa não atende, e a gente perde tempo aqui, então a gente tem que tentar, antes a gente tá tentando ligar pra galera, pra ver se o cara tá lá, pra depois, na hora a gente ligar, porque é complicado, negócio de pegadinha é complicado, a hora dá certo, a hora não dá. Tomara que dê dessa vez, se a gente consiga pegar o povo, e vai colocando o telefone aí, e coloca também as mensagens pra tu no teu telefone aí. Qual o teu telefone aí, moçom, diz aí? Sim, manda aí pra gente aí no meu zap, é 85-DDD-999-84-69-69. Chama no meu nome, 85-DDD-999-84-69-69. Aí tu manda mensagem, tu manda o telefone, e o apelido da pessoa, tem que ser bruta. E hoje também, tem quadro novo, nós vamos entrar na caixa de alguém, só pra ver assim, só pra chamar a Marromena assim, um apelido, um negócio, pra ver se pegar pra ver, dentro da caixa da pessoa. Ah, então vai ser a pegadinha também, ao vivo, pra gente ver a pessoa através do vídeo aqui também, não é isso? Vamos tentar, vamos tentar a pegadinha. Todo dia um desafio novo, se você tiver desafio, manda pra gente, quer que ligue pra alguém? A gente liga aqui, liga lá. Moçom, o povo tem muita curiosidade, muita gente manda perguntas, o pessoal tá tudo perguntando aí, se tu era muito namorador, quando era mais novo. Tu era namorador, quando era mais novo, era tu? Mas eu era o homem que fez, a Júmen tinha, olhar pra trás. Até que eu arranjou uma mulher decente, que disse uma namorada, que quis me aproximar de Deus. Certo. Ela te levou pra igreja, foi? Não, mas ela me deu uma facada. Quase que eu disse, eu pessoalmente. Pelo amor de Deus. É que não fala isso antes de começar, chega junto, vamos embora aqui pra lá. Já já nós vamos embora. Tem quiringa, tem quiringa, não peca não, vai mandar esse aviãozinho aqui, o aviãozinho, manda pro povo, vem-se embora pra cá, pra lá, é da alegria, viu? É que não fala isso sobre curiosidade, tu é muito famoso, e tu, assim, tu, tu, tu fala assim, manda muita mensagem, assim, pro povo, no zap zap, tu manda assim, manda. Manda, eu dou valor quando eu mando e a pessoa responde na mesma hora, aí eu dou valor, eu gosto. Bem de jeito, você manda e ela, tu, responde. Responde, né? Essas pessoas são gente boas, elas vão tudo pro céu, né? Principalmente as que respondem dirigindo, porque é complicado. Pelo amor de Deus, não faça isso não, gente, não respondem dirigindo, isso é um perigo. Perigo morto. Mas me diz aí, moção, me diz aí, ei, ei, tô sabendo, tu foi pro velório ontem, foi? Mas eu não fui pro velório do Chico, manco. Ixi, o Chico morreu, foi, irmão? Espero que sim, que a família vai enterrar ele ainda hoje. Olha aí, meu irmão. Eu tô ali, mas eu tô... Dá uma vai aí, mas esse homem não deu uma vai aí, irmão. Ei, ei, tirou, mas assim, falando assim na família, né? Tu falando assim, muita gente quer saber da tua vida, tu muito famoso, humorista mais bombado aqui no coisa, no Instagram, no TikTok, em todo canto. Assim, dizem que tua família, né? Todo mundo acompanha tua família e tudo, e tua sogra, rapaz. Um amor, dizem que ela é um doce de pessoa, né? É a mulher do senhor Leôncio, é. Pena que eu sou diabético, né? Que eu não gosto... Não, macho, a minha sogra é uma benção, a sogra é uma benção. Eu quero é bem ela, bem nós daqui. Mas deixa eu te falar, não, mas toda sogra... O pessoal fala muito de sogra, né? O pessoal fala... Mas falando em família, macho, apesar de tu ser assim, desabonitado, fraco das suas sonhas, a gente vê... Mas tua irmã é bonita de rosto, né? Tua irmã? É bonita, mas de rosto virado pra parede. Ô, pôr, 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 mas falando de família, o povo quer saber, né? A pessoa gosta de saber e tu, famoso e tudo. Assim, no assunto de família, eu fiquei sabendo que o seu Leôncio, né? Depois que ficou famoso, tu botou ele aqui no Instagram, o bicho estourou, disse que ele só está usando perfume francês. É verdade? Não, o perfume é Marracatinga, continua sendo daqui, do Ceará. Marracatinga, a sua vaqueira, é daqui do Ceará mesmo. É local mesmo, ou fuleirais, mas... É local, é encarnado, é encarnado. Mas eu queria, Mulsão, já nesse começo aqui, agradecer os nossos paitos assinadores, eu queria começar com a Ceará Express, a galera, essa transportadora maravilhosa. Nessa época de coronavírus, você precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares, não precisa? No Ceará do Nordeste? conte com a Ceará Express, que ela vai transportar com muito carinho, rapidez, para você, não é Mulsão? É isso aí, nessa época de pandemia, o Ceará Express está apoiando a gente, está apoiando todo mundo, está fazendo doações, e você não perca tempo, é transportadora, Ceará Express é a solução para você, que quer transportar agora em coronavírus, está com ela. É isso aí, rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente aí no Instagram, arroba Ceará Express, Ceará Express, para mandar, e chegar? Chegou. Para Cordeiro Júnior, minha potência, aquele abraço! Cordeiro Júnior, meu irmão, vamos falar aí, vamos falar que vem novidade por aí, a Velô vem bombando com tudo aí, estamos juntos, Cordeiro Júnior, é nós. Velô, Velô, o Ceará Express é bom demais. Vamos ligar agora, para estentar a Tiringa. Vamos ligar, que a galera já está se aproximando e chegando junto com a gente, vamos ligar agora, chegando a 20 mil pessoas, eu quero você com a gente aqui, para a gente começar a ligar para o povo, pedindo para ligar para o Tiringa, vamos ligar para o Tiringa também, vamos ligar para todo mundo aí, manda os telefones, a produção já está pegando aí, gente, já vai pegando aí, vamos ligar aí, vamos ligar para a carro, vamos ligar para o primeiro, vamos ligar, vamos começar a primeira agora, atenção, espera aí, espera aí, deixa eu pegar, porque você bota aqui o número, eu fico vendo aqui, a produção fica mandando, você bota aqui, o número da pessoa, entendeu? Quer sair, moção, quer? Eu sei que é o seguinte, pegando, disse que esse cabra é bruto, mas é bruto de verdade, sabe? O bicho é daquele jeito, sabe? Espera aí, calma. Enquanto a negada pediu esse Tiringa, em pessoal pedindo, rapaz, vamos ligar. Vamos pegar, se você tiver aí alguém, manda um telefone, bota um número, bota um número, um número com o DDD, gente, porque se muita gente manda, a gente não consegue ver, porque você não manda errado. Bem, vamos ligar aqui, é o seguinte, tem um plano, eu vou dizer que eu ofereci um plano para ele, até agora nessa época, ninguém quer fazer plano, não sei o que, não sei o que, aí eu vou dizer qual é o plano, aí tu já entra como o balde, tá entendendo? Tem um plano, ah, tem um plano, 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 o nome dele é Pedro, eu vou ligar do telefone, eu boto aqui, eu boto aqui, pessoal, vou dizer que é do emprego, tá indo agastando, deixa eu pegar, já está no viva a voz, mande o telefone, bota o DDD e o apelido, já já eu vou ligar para a sua casa, eu vou ligar, está escutando? Alô? Alô? Alô, Pedro? Alô, Pedro, aqui é da empresa Lockdown, essa gente vai fazer um plano, o senhor fez um plano aí? É, o plano de quê? O plano de chupar na língua do menino aqui, que está aqui. Vai chupar uma bomba do jovem, seu cara vai acabar. Vai lá aí com ele, o plano. Pepe, Pepe, você vai chupar na minha língua, Pepe? Pepe, aquele plano que o senhor prometeu de chupar na minha língua, vai dar certo hoje? Não, Pepe, começa pela boca, vamos começar primeiro na língua. Você sabe, claro, acertou, safado, e vai só, olha aí comigo mesmo. Pepe, vai chupar na minha língua, mas assim, a gente fica com medo, tu não está com corona não, né? Vem aqui, você, o senhor vai tomar, safado. É um plano que ele tem, é um plano. Se eu for, você vai chupar na minha língua. Se eu for, você vai chupar na minha língua. Eu vou fazer, se eu sou o cara de, de mais assim, o medo de safado. Hum, Pepe, só aquele chupadinho que você sabe dar na língua. É, claro que o meu, rapaz. Pepe, desligou, é, mano? Pepe, eu sou a minha mãe. Ele disse a frase que acaba com qualquer coisa, plano de, é, é um culeiragem, cadaminha, mano. Olha aí, já fomos para a conta aí, já passamos dos 20 mil, muito bem. Já, já, Tiringa, Tiringa, manda um aviãozinho, diga aí, moção, tira o livro, tira o livro, vai ligar com moção para Tiringa, Tiringa, vocês pediram, manda um aviãozinho, todo mundo aqui para a live, se bora, se bora. Já, já, vamos ligar para a sua casa, bota o DDD, nós vamos ligar, você filmando, pode ser seu marido, um amigo seu. O DDD, negado. O DDD, e você vai estar filmando assim, com exemplo, se vai estar filmando aqui, eu vou, entendeu? Eu vou pegar a pessoa aqui, dentro de casa, estou filmando aqui, o teu marido, um amigo teu, bota um apelido para a gente, ligar dentro da tua casa, nós vamos entrar. Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, a gente liga para ele, tu coloca a câmera na cara dele, a gente consegue se ver por aqui. Puleré, Puleré, e o teu áudio também, você pode mandar o seu áudio, o seu vídeo para a gente, fazendo perguntas, a gente responde aqui, qualquer pergunta que você mandar. Pegou, já vi. Tem? Cadê? o primeiro aqui que mandou aqui, o vídeo para nós, é o fraco. Tom Cavalcante, mestre Tom, Paitão, fala Tom. Paitão, mestre Tom, vamos ver aqui a pergunta do Tom, manda a sua também, vai sair agora aqui. Quero perguntar para esses dois, calma sem arregão, Não, eu sou. Qual é o maior medo que vocês dois têm da quarentena? Responte. Rapaz, Paitão, o meu medo é de entrar no banheiro e ter um boleto debaixo da porta, mas porque eu fico... Onde eu ando? Onde eu ando? Tem boleto de cobrança. Só falta no banheiro. Falta aparecer um boleto lá, macho. Olha, arruma debaixo da ponta. E o teu, Tiro. De gente feia sem máscara, mas muita gente feia sem máscara. Aí é horrível. Mais uma pergunta, mande o seu aqui ao vídeo. Mais uma, mais uma, mais uma. Fala, Moção. Fala, Tiro. Eu queria que vocês me respondessem, saiu uma grande dúvida da humanidade. Por que é que o cabrito caga a bolinha? Chama! Oh, o cigarro tem uma buzinha. Passou na época, comprou. Por que é que o cabrito caga a bolinha? Boa pergunta. É porque ele toma Skol, aí o cocô desce redondo. Olha aí, mano. tá explicado, tá explicado, tá explicado. Tá explicado. Mais uma, mais uma. Manda a sua, manda a sua. Manda aqui, seguidor mandando aqui pra nós. Outro seguidor aí, ó. Fala, Fala, Tiro. Meu nome é Juliana e eu tô aqui em São Paulo, mas eu sou da terra da Fulera, de Fortaleza, do Ceará. Eu queria que vocês me tirassem uma dúvida aí. Por que a maçã era a fruta do pecado? Porque na época, minha filha, a Eva não conhecia a banana. A banana. Se ela conhecesse a banana. Aí o pecado tinha sido morto, hein, Tiro? Aí ela ia pecar de confusa. Manda a tua, manda a tua aí. O senhor tirou. Quem fala aqui é Elinho, de Belo Horizonte. Prazer, meu irmão. Com essa crise, como é que tá a sua conta bancária, hein? Ah, mas é com essa crise que tá a sua conta bancária. Rapaz, da última vez que eu leio assim, minha conta bancária, o mar morto, ele ainda tava. hospitalizado. Vim, galera. Mulherade, irmão. Parece que não, Tirozinho. Até mais. É, aqui, recebendo aqui as doações da gente e no final a gente sempre presta conta de luvas ortopédicas da melhor preservativo do Brasil, Rilex, com a gente aqui. Muito obrigado. Sim, é verdade. A Rilex está doando luvas cirúrgicas nessa época de pandemia, gente. Luvas cirúrgicas. Ah, então siga aí o melhor preservativo. Rilex é essa daqui, ó. Rilex é essa daqui, ó. Se você não quer fazer menino, nessa época de quarentena, use Rilex. Tem vários sabores, moranga, gilabalete, 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 estralagem, pra você que é argumentado. Você que quer fazer aromatizante, texturizado, tem rock, tem ice, pra você fazer lubrificante, tem tudo. Pra você fazer a posição borboleta, a candeira, e também a posição Zé desce do jegue. Aí você faz com o relax, entendeu? Como é a Zé desce do jegue? Como é? Zé desce do jegue, você chega assim com a doidinha, né? Aí você bota ela assim na cama, aí fica com o pé assim em cima da cama, né? Aí ela fica aqui, né? Na posição dois para três. Aí você deixa ela aqui, aí você tira o pezinho e bota aqui, como se você estivesse descendo do jegue, ó, descendo do jegue. Entendi. Não, não, não. Descendo do jegue. Olha o culeragem, culeragem, tirou esse culeragem. Olha, nós temos todos, temos também a linha de preservativos da Relax retardante, aquela retardante que o que fica mais cruzado, demora mais, o nosso, o etralagem, e tem os aromatizantes, tem noção também, textualizado, aquele hot, e ice, toda a linha de gel lubrificante pra você fazer o que você quiser. Com o Relax. Obrigado, obrigado pelas doações que tá doando aqui pra gente, vou falar com ele pra conseguir a doação lá pro hospital do Canindé, que tira o Lipo Atacané. Ô, rapaz, é verdade, se eles puderem mandar pra gente essas luvas aí cirúrgicas pro hospital de Canindé, um beijo pra toda a galera do hospital de Canindé aqui em Ceará, que tá precisando muito dessas luvas, e vão ser bem, bem, bem entregues, e o povo vai realmente usar bastante lá os médicos. Minha esposa trabalhou muitos anos lá no Canindé, a gente vai ajudar a levar essas luvas cirúrgicas pra o Canindé, pra ajudar o pessoal de Canindé aí, viu? Doutor Estefânio, abraçando. É só seguir, use relax aí, arroba use relax. Arroba use relax. Siga aí também. É nóis. Todo mundo tá doando, abraçando, falando aí, doutor Estefânio, é todo o pessoal da frente médica, os médicos, os enfermeiros, todo o pessoal que tá dando a vida por nós. Muito obrigado. Aplausos pra toda essa equipe médica, todo mundo que tá à frente. Muito obrigado. Eu quero agradecer o coração. Vamos tentar ligar pro Tiringa, bora. Tiringa, Tiringa. Alô, Brasil. Tiringa, Tiringa. Se ele atender aí, mano. E aí, tem uma novidade. Eu vou ligar pro Charlie, né, que faz o canal com ele, pra gente ficar com o Charlie, aqui o Charlie, filmando ele, e a gente conversa. O nome dele é Vicente Moreira Neto. Vicente Moreira Neto, ok. É, ele tem 67 anos, vamos dizer que vai levar ele pro Covid. O delegado quer falar, tu fala, vai levar ele preso, que ele tá com Covid. A gente vai pra gente, no ouvido. Boa, gente, pra que você não conhece, o Tiringa é um dos mais ignorantes que apareceu depois do seu lúdio. Você não tem noção desse Tiringa. Quem tá aqui, é o Charlie. Vai ser a primeira vez que nós estamos fazendo isso, pegadinha. Primeira vez. O cara mostrando a reação do cara na casa dele lá. Olha onde é que o Charlie tá aqui. O Charlie tá comigo aqui, tá vendo o Charlie? Fala, Charlie. Beleza, meu irmão? Valeu, meu irmão. Tranquilo. Obrigado aí por ter atendido a nossa ligação e filme o homem aí que nós vamos botar pra lascar, né? Se tiver ignorante sem vergonha aí, viu? Ei, o Charlie tá aqui, o Charlie tá estourado, o Charlie é uma potência. Aí ele tá aqui, nós vamos ver a reação do Tiringa. Do outro número aqui, nós vamos ligar pro Tiringa agora. Tiringa mais, o Tiringa é os pés da burra, o homem mais grosso que o pescoço do carreteiro. Aí ele vai filmar de longe, ele vai filmar de longe o Tiringa, vai filmar. Pra ele perceber, não é isso? É. Ei, mas nós chamamos invocado, nós botamos o Instagram três pessoas, mas no Instagram eu falei nada. Vamos botar quatro agora, vamos botar o Tiringa. Vai. Tiringa, liga pro Tiringa. Eu seguro aqui, ó. Vai. Ele tá aí com o Charles, é? Ele tá aí? É. O Charles tá no mesmo ambiente dele aí? Você tá perto aí, é isso? tu tá com ele aí, tá, Charles? Tu tá perto dele aí? Ele tá, ele tá aqui embaixo, aqui do lado, só que o que que acontece? Tem que ligar pela ligação do WhatsApp. Ah, tem que ligar pelo WhatsApp. Porque aí não pega celular, não é isso, irmão? Boa, Charles. Boa, Charles. Boa, Charles é potência. Como é o nome do interior aí que vocês moram, hein? Tu tá em Serra, é, Charles? Tô em Serra, tô aqui na minha chaga. Serra é talhada, é, Charles tem uma fazenda pra invocado. Nós vamos lá qualquer dia, Tiro, passar isso aí. Se Deus quiser. Vem, vem sim, vem sim. Vamos mamar na vaca lá, nem que seja no... Alô? Alô? Oi? Alô? Eu queria falar com o senhor Vicente. Alô, senhor Vicente? Tá chamando de novo, ó, aqui, ó. Nossa, tá chamando o telefone dele. Tá chamando. Eu vou virar a câmera aqui pra colocar pra ele, né? Vai. Vira a câmera, vira a câmera. Ela está indo, ela está indo. Vai, vai. Alô? Alô, o senhor Vicente? É, quem fala? Opa, o senhor Vicente, aqui é da Central da Saúde, senhor Vicente. É, e a gente está querendo falar com o senhor sobre o problema aí do corona. E eu tenho nada a ver com o problema de corona? Não, porque é o seguinte, a gente aqui da saúde, o senhor, não é o senhor Vicente Moreira de Andrade Neto? É, quem é que está, quem lembrou meu nome, quem é que está falando? Não, é que é o seguinte, senhor Vicente, é porque nós, a gente aqui da saúde, o senhor está com 67 anos, não é isso? Isso, é assim, ele vai. O senhor é grupo de risco, então o senhor saiu, está andando na cidade, veio a serra, veio para a feira, e o senhor está no grupo de risco, o senhor vai ter que ser autuado. O senhor o que, homem? O senhor vai ter que ser autuado, o senhor vai ter que ser levado à delegacia, porque o senhor está com corona. Eu estou com corona? Porque você não vai, porque você não vai para a puta que lhe pariu, seu fila da puta. Ei, o senhor me traz que... Esconde seu conno, esconde seu conno, filho da puta. Ei, quem foi esse fila da puta, quem foi esse fila da puta que está dentro da minha doa? Eu estou aqui com o delegado, eu estou aqui com o policial, ele vai passar aqui, eu vou passar para o policial, o senhor vai ter que ficar aqui na cadeia, com quatro elementos, que já está para a velocidade. Que porra de policial, porra nenhuma, seu fila da puta. Você, vapa puta que pariu, você com o policial, com tudo, seu vela da puta. Ei, ei, o senhor, o senhor, vai caçar, tu fazer, vagabunda, pilota, safada. Olha, o senhor, aqui é o policial, o senhor, o senhor, por favor. Se for de policial, vá se lascar também, seu fila da puta. Vá se arrombar também. O senhor pode ser preso, o senhor está faltando respeito com a autoridade. Eu queria que o senhor soubesse que a gente está fazendo isso pelo seu bem. Você vai ficar isolado, você não vai ficar com ninguém, até porque, se você ficar com alguém lá dentro, você vai passar o corona que o senhor tem para os outros. Chico Corona. o corona vai passar para a sua mãe, seu filho de rapariga. Viu? Vai passar para a sua mãe, seu filho de rapariga. Vai se lascar você com o policial, com o mundo. Se eu sei lá da puta. Quando o senhor terminar de falar no celular, o senhor não passa esse telefone para ninguém não, que o senhor vai passar a corona para os outros. Viu? Ele desligou. Ele desligou. O Charles está cozinhando aqui. Ele desligou. O Charles está filmando no outro canto. O Charles... Ei, quer que liga de novo? Liga de novo? Segura, vamos ligar de novo. Vamos ligar de novo. Vamos ligar de novo. O Charles está disfarçando. O Charles está disfarçando. O Charles está disfarçando. Filma no outro canto. Está vendo? Olha, olha, olha. Olha, está aí. Ligando de novo. Estamos ligando de novo. Olha a foto dele aqui na chapa. Olha. Olha. Alô? O senhor vai vir que hora, hein, para a delegacia, que a gente não pode buscar o senhor, não, porque se a gente pegar no senhor, a gente pega a corona. Quem vai para a delegacia? Leve a puta que me pariu para a delegacia, seu filho da puta. Leve ela, ou o pôno do seu pai, seu filho da puta. Ou vá você mesmo, seu viado da classe. Senhor, ninguém pode ter contato com o senhor. Então, nenhum dos policiais pode pegar no senhor. Então, por gentileza, venha o senhor para a delegacia, para a gente poder a gente resolver o seu problema, o senhor ficar tranquilo e não correr risco para a população que o senhor está passando e o povo pode morrer por causa do senhor. Morra sozinho, mas não mate os outros, não? Eu quero que você se arrompe, você e a puta que me pariu o pôno do seu pai. Viu? Quem está com a corona que você só come carniça. A gente aqui é alimentar e é com coisas, coisas de futuro, não é com carniça, não. Seu filho da puta, vá se lascar por uma porra. Dirigou. Dirigou de novo. Dirigou de novo. Será que eu vou pegar a mão? Olha, lá está aí, lá está aí. Acho um homem é bruto demais, Moção. Um homem é muito bruto, macho. Tenta mais novo aí, Moção. Tenta. O Charles, o Charles, o Charles invocado, ele botou silencioso para não alimentar de novo aqui e ficar dando o eco, sabe? Tenta de novo. Vai no som, vai no som, fala de novo. Alô? Alô, senhor Vicente, boa noite. Ô, senhor, no babuto, tu não tem o que ver, não. Senhor Vicente, a gente está... Seu Vicente? Seu Vicente, o senhor está com coronas. O senhor está com coronas e o senhor está com coronas e o senhor está com coronas, é seu pai, isso é mais, seu filho de rapariga. Por que o senhor... Por que o senhor é tão delicado desse jeito, hein, Corona? Vai te lascar, fila da puta. Vai caçar o que tu fazia, vai, cabuto, safado. Vai caçar a carneça para vocês comerem, porque vocês só comem carneça por aí. Por isso é que vocês só vêm do reto. Aqui ninguém sabe de corona, não. Aqui não existe isso, não. Fila da puta. Olha, eu estou convocando aqui o soldado, o capitão Zé Rolinha para ir buscar o senhor, porque é o seguinte, ele também tem corona, então ele pode pegar no senhor e os dois não tem que correr risco nenhum para ninguém. Mas ele está indo buscar e agora o senhor daqui a 10 minutos, vai se arrumar a vaca, essa roupa do senhor está muito feia. Você vai ver se ela arrumando ele buscar seu pai. O senhor vai, que ela está no barco não. O senhor já tomou banho? O senhor tem que chegar aqui cheiroso, não tem que ter café dele não. que ela está no caro, que ela está na puta, vai cá só o que tu fazer. Ei, senhor Vicente, eu soube que chamaram o senhor de Tiringa, mas soube que o senhor vai ter que vir para cá, o senhor vai fazer o exame da prosta que eu também, viu? O senhor, o senhor. Pode o exame da prosta na sua mãe. Pode ir na sua mãe o exame da prosta. O policial, o policial, o dojival dos dedão vai cutucar o as do senhor. E tome fome. Ele se arrumou desse filho da puta. Eu estou vendo que o senhor está com a perninha levantada, já no ponto para levar a dedada. Ele vai me levar que ele vai levantar a dedada e a puta que não pareça, filho de rapariga. Baixou a perna ligeira, né? O filho da puta. E as mãozinhas nas quartinhas, né, mano? Mas olha a foto dele aqui, mas olha a foto dele, olha a foto dele no jato aqui, olha. Mas sou fuleiragem, mas. Ei, olha aí, mas. Vai brincar que vocês vieram aí, passamos aí dos 31 mil, mas. Já passamos 50 mil pessoas. Olha, como é que mostra aqui a foto dele? Ele é muito ignorante, mas. Olha a foto dele aí, mas. Mas, ele é muito ignorante, mas que filho é ignorante. A senhora guardando a filha da senhora, foi estudar fora em Paris, disse, mamãe, arrumei um crucho. Olha aí, olha. Vamos ligar pra ele já já, vamos ligar pra ele já já. Só quero mandar um abraço aqui, o pessoal acabou de mandar mensagem aqui, o pessoal da Farmácia Santa Branca está doando o Alquigel. Obrigado, Farmácia Santa Branca. Olha, olha o Alquigel aqui pra todo mundo, doando o Alquigel pra galera. Alquigel Capelli está doando pra todo mundo aí, é ela que está doando, é a Farmácia Santa Branca, viu gente? Não é não, muito obrigado, muito obrigado também para a Farmácia Santa Branca, o nosso irmão, o nosso primeiro que está com a agenda do ação ajudando nesse momento, Maurício Filizola, minha forteza, aquele abraço todo da Farmácia Santa Branca. que o seu organismo precisa, você, para não pegar o corona, tem que estar bem alimentado e tem que estar com a imunidade boa, se a imunidade estiver baixa, você se lasca, então procure aí essa suplementação que você vai estar, ó, nutrido para não pegar o corona, em nome de Jesus. Olha, tem o Zinavit, mulher, que é vitamina de A e Z, combate com acesso físico, mental, tem também o Zinavit C com a vinina, ele melhora a imunidade, aumenta a produção de células de defesa, previne, melhora gripes e respirados, tem tudo, tem Zinavit homem, tudo, toda a linha para você, na Farmácia Santa Branca, você encontra lá, na Tuplência, você encontra na Farmácia Santa Branca, movida pelo céu, bicha! Santa Branca, estamos juntos! Ei, ei, olha quem continua aqui, mas o Charles é invocado, vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar. Ô Charles, ô Charles, ô Charles. Ei, pergunta o Charles, que é outra coisa, que ele fica puto, outra coisa aí, pergunta, outra coisa dele. O Charles diz que é o Major, o Major Ricardo, ele pega aço, fala lá do Major Ricardo, chama ele de bundão, que ele tem medo de pantasma, pantasma é fantasma, o Charles diz. Charles diz que ele tem medo de pantasma, chama de bundão, que o Major Ricardo vai prender ele. Entendi. O Major Ricardo vai prender ele. Vocês estão? Liga, 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 ele tem medo de pantasma, é o nome? É pantasma, pantasma. Pantasma? Ele chama fantasma de pantasma, né? Certo. Liga, 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 eu não sei se eu ligo, seu cara. Liga, 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 live da alegria. Ele tá chamando, tá chamando, tá chamando. Alô? Alô? Seu Vicente, a ligação caiu, a gente tá esperando o senhor, o senhor quando vier, venha sem cueca, viu? Olha, viado safado, porra da orelha lascada, tu vai caçar o que tu fazer, filha da puta. Vai caçar o que tu fazer, filhada, viado safado, porra da orelha lascada, ei, pode vir, pode vir que aqui não tem pantasma não, viu? Aqui não tem pantasma não, pode ficar tranquilo, viu, seu Corona? Você é outro Corno da orelha lascada, você é um Corno, Corno chifudo, da orelha lascada, viu? É o Corno careca, que tá caindo, eu vou dizer, viu? Seu filho de raparigo, vai tomar no inferno, filha da puta. Ele responde, desliga, fica, desliga de novo. O homem é mais grosso do que canto de passar tolete, mano. Olha o Charles, o Charles fica filmando, fazendo o ponteiro, fazendo o que não tá vendo, tá vendo? Aí ele filma aí a bancada, vamos ligar o Charles, o Charles fica só por ali, arrudeando, certo? Olha o Lourenço, olha. Lá que tá ele, olha. Isso aí ele tá bem, esperando a ligação bacana pra receber o CES. Malvei, malvei, malvei. Tá chamando, chamando. Tá jogando domingo. Alô? Alô? Oi, tudo bem, querido? Não, aqui é Claudete, boca de boquete, deixa eu te falar uma coisa, vem pra cá, anda. Tô doido pra pegar a corona contigo, velho, anda. Vai te lascar, viado safado, fila da puta, vai, fica só o que tu fazer, filho da perna, com o caurelhão lascada, filho da perna. Ei, corona, quando vinha pra cá, quando vinha pra cá, você vai querer levar a dedada de trivela, não? Você vai ter uma dedada de privada em seu pai, seu filho de rapariga, vai se lascar com a perna, filho da perna. Vamos ligar pra outro, depois nós ligamos pra ele, vamos ligar pra outro, deixa ele cansar um pouquinho, deixa ele descansar um pouquinho. olha o chá da floresta, me dá valor a fuleiras, Charles, segura um pouquinho, segura, vamos ligar pra outros aqui que o pessoal tá mandando os telefones, aí vamos ligar pra outros daqui a pouco e nós ligamos de novo, segura aí, segura aí. Vamos infernizar ele o dia todo e hoje, mano. Vamos infernizar ele. Bora, bora. Ei, chá, vamos botar a tiringa de novo. Olha a negara se abrindo aí, todo mundo, olha. É muito fuleiras. Ei, vamos ligar aqui, é o seguinte, vamos ligar aqui, a negara, tudo mandando aqui, manda a sua, bota o telefone, bota o d-d-d, é pra gente não ter ligado. Ei, liga aí pra um outro, difícil. Vamos ligar pra outro de vídeo? Bora, 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 a produção disse que uma pessoa mandou aqui o telefone pra ligar pro vídeo. Nós vamos fazer a mesma fuleiras, ligar pra casa da pessoa que mandou o apelido pro vídeo. Ele mandou o seguinte, disse que o nome dele, deixa eu pegar aqui, a produção botou aqui, pra gastos. Olha aí, moço, uma coisa maravilhosa, acabei de receber aqui, coisa maravilhosa, a Sodiê Doce e Salgados tá doando aí, ó, cinco toneladas de alimento pra gente aqui na nossa live. Sodiê, a dona Cleusa da Sodiê Doce e Salgados tá doando cinco toneladas de alimento pra gente escolher quem vai doar aqui no Ceará. Então, muito obrigado a Sodiê Doce e Salgados, que vai ser a nossa parceira nas próximas lives, disse que vai entrar com a gente, disse que vai estar colado aqui nas lives com a gente. Muito obrigado a todos da Sodiê, dona Cleusa, beijo de coração a todos da Sodiê Doce. Elas estão fazendo aí uma ação muito interessante, não são? Elas já doaram mais de dez toneladas, né? E aí, o pessoal tá indo deixar máscaras, gel, enfim, álcool gel, máscaras, alimentos, nas Sodiê que estão abertas, nas Sodiê Delivery, né? Que estão abertas aí e tal. Então, o pessoal tem que deixar lá. Então, a cada doação que o pessoal vai deixar, a Sodiê vai e completa mais, entendeu? Aí, tá distribuindo pra todo mundo o Sodiê do bem, ajudando a todo mundo e você pode ajudar também. Parabéns, Sodiê, muito obrigado pelas cinco toneladas que você tá doando pro Ceará. Obrigado. Sofia, beijo pra você, Sofia, um beijo do tio Tiru e um beijo do tio Moção. Eu quero grande, Sofia, todo mundo, a Sodiê, já é parceirona do Tiru, tá aí, cinco toneladas, essa live é pra alegria, gente. Chama a família, manda um aviãozinho pra cá pra participar. Doações estão sendo feitas com empresas sérias como a Sodiê, sempre tá participando, foi com o Tiru na live do safadão, sempre tá com ele e tá aqui dando essa moral pra gente, dando cinco toneladas do óleo de alimento pra quem precisa na hora da pandemia. Sodiê é doce, um cheiro grande pra vocês. Beijo, tamo junto. Vamos ligar, liga. Ó, é o seguinte, o cara que mandou aqui, ele já tá filmando dentro da casa lá, tá vendo? Não sei se dá pra ver aí, esse é o cara vai vir. Esse é o cara, tá vendo? Ele tá em cima. Diz que ele faz mini pizza. Diz que pega essa negada e disser que a mini pizza dele é esfirra. O nome dele é Humberto e é conhecido como Reimomo. O cara passou, ele tá filmando aqui, vamos ligar do outro telefone aqui. Vai, liga, liga, liga. Só nós botando três vídeos dentro do Instagram. Não existe não, só mais meia. Ó, ó. Tá chamando, ó, é lá embaixo, lá embaixo. Ele faz pizza, né? É. A gente faz, ó. Tá chamando, tá lá. Alô? Alô? Com a crise dessa, o infeliz desse numa crise dessa, como é que o caba bota um delivery, a gente liga, o baitolo bateu. Rapaz, não vai vender nunca desse jeito, não, gente? É desse jeito. Um monte de sua pegadinha, não, vamos fazer. Enquanto eu tô, eu tô... Liga pro Tiringa de novo. Se ele atendeu, liga pro Tiringa. Voltou? Voltou. Atendeu. O cara tá filmando de lá, né? Dentro da casa, olha lá. Dentro da casa. Como é que ele vai vender essas pizzas dele se ele não atende? Ah, bicho animal. Macho, presta atenção, macho. Ô, delivery, aí, fuleiragem. Acaba com fome, ele morre. Hã? Acaba em casa com o Corona. Rapaz, morrer com a fome, aí, lascou. Acaba desse não atende o... Ah, vamos pro Tiringa, 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 Tiringa. Vamos pro Tiringa. E se ele fez uma chance que não ia falar na pizza dele. Ai, você... Você... Já, já... Ei, tem ligação aqui também. Uma mulher pediu pra dar os parabéns, mas não a aniversário dela, ó. Moleque, depois não é faz isso. Tem o do gatinho também que pediu pra dizer que ela quer gato, que ela tem ódio a gato. Ódio a gato? Bora, bora. Hoje a negada quer sorrir, tá todo mundo doido pra sorrir aqui. É 30 mil pessoas com a gente aqui querendo sorrir. Isso aqui é da mulher dos parabéns, parabéns. Vai. É só o Aldo aqui que não mandou... Não tem ninguém filmando na TV, é só o Aldo. É outra, é outra, vamos. Já canta os parabéns, é? É, vai. É lana. Não? Meus parabéns, parabéns pra você nessa data querida. Felicidades, feliz aniversário. Meus parabéns. Parabéns pra senhora. Meus parabéns agora não. É porque hoje, né? Hoje tá fazendo um ano que a senhora não lava e viria, né? Eu tô com os parabéns também sabendo com quem tá falando. Fiz uma égua. Vai tomar um banho, dona Helena. Fala, vai um lodo, tira um lodo. Peraí, vou anotar aqui na minha bina quem é esse viado que tá falando aí. Diga a bina que vai, a senhora toma banho. Respeito. Você não testa nada ou fica uma égua? Vai tirar em áca, minha senhora. Ah, tá abaixo da égua? Eu liguei pra tu, bicho? Ligou pra cantar de água, pra lavar as ginchunha e os bint-bint e a regada. Ó, você tem a respeito com as pessoas, cabra sem vergonha. Você vai ligar pra onde você quiser. Vai ligar pra casa das pessoas iguais a vocês, seu safado. Tome banho. Desligou. Ó, fuleiragem, irmão, que mais. Tu é doido, irmão. A senhora, tiringa, tiringa, tiringa. Tiringa, tiringa. Hoje tá a esclamação, hoje tá a esclamação. Mas hoje tá muito ótimo demais. Ah, fuleiragem, Ei, que mais pergunta, pergunta, você manda pergunta pro vídeo, lá pro meu número, no zap, 815, 999, 814, 6969. Manda aí pro vídeo, manda pro vídeo que eu vou já botar aqui. Já já tem um vídeo fazendo pergunta pra nós. Ô, Rafa Cunha. Olha aí. Cadê o velho Davi? O velho Davi na hora 10 tá comendo papo dentro de uma rede, pegando pro cão, pegando os demais. Há um besta aqui de novo. Um besta. Dê. Mostra aí, irmão. Olha só, que é isso aí? Liga pro Tiringa, liga pro Tiringa, liga pro Tiringa, liga pro Tiringa, Tiringa, olha só uma vez. Tiringa, Tiringa, manda um aviãozinho, essa é a live da alegria. Já já tem o seu vídeo, você que mandou pra cá, você sabe, há mais de uma hora que a gente foi. Olha, olha quem tá aqui, Charles, Charles, Charles tá aqui, Charles, Charles, Charles. Ei, Major, fala que é o Major Ricardo. Charles tá bravo, o bicho tá bravo. Tá bravo, né? Sim. Falou que fui, falou que fui eu que eu tô acoloiado com vocês, que é eu que dei o número pra vocês, que é uma camada de fila da puta. Pois eu aqui, inclusive, eu bicho. Bota o Márcio, bota o Márcio, bota o Márcio. o Kiringa disse que pegou o A, disse que a gente, o Charles tá acoloiado com nós, olha que o Charles, caiu o Charles. Ele disse que tu tá acoloiado com nós, é Charles? Falou que está bravo, falou que eu tô acoloiado com vocês, que foi eu que dei o número, como é que vocês sabiam que tanta coisa da vida tem? Está bravo. Ei, eu vou falar o negócio que tu disse, Charles, lá da lagoa, que ele pegava em jumenta, lá na lagoa, não era? Boa. Estão ligando aqui, ó, como era o nome, Charles, lá da lagoa, Charles? Fala que ele é lá da barragem da Serrinha, barragem que segue. Barragem da Serrinha. Tá. Tá ligando, tá ligando, tá ligando. Eu vou mandar, eu vou mudar pra lá. Tá, tá. Ligou? Chamando de novo, tá chamando de novo. Que lindo, que lindo. Tá no canto, tá ali, lá está ali. Perninha cruzada. Aonde, tem que me mandar os ovos. Alô? Alô, abre as pernas que eu já vou. Eu quero saber quando é que o senhor vai... Olha, olha, você me respeite, você fala e baixa comigo, fala e baixa, você me respeite. Você me respeite. A sua sorte, se você tá com corona, eu não posso lhe dar na sua cara, mas você me respeite. Filho de rapariga, quieto, mano, eu vou lá baixo com tu. Tu pensa que eu tenho medo de tu, é, cacu? Eu tenho medo do senhor porque o senhor tá com corona. Mas quando o senhor ficar bom do corona, eu vou aí. Deixa que tu ver. É, bote, filho da puta. Olha, eu sei que você pegou esse... Pegou esse corona das jumentas lá na lagoa da Serrinha, não foi? Eu quero saber quando é que o senhor vai assumir a jumenta que o senhor fez na jumenta, lá na lagoa. Ele liga de novo. O comedor de jumenta. Liga de novo. Ele desligou, mano. Tô ali. Perninha cruzada. Que liga. Ele desligou, chaco. Estamos ligando de novo. Agora eu vou pegar pesado com ele. Agora eu vou pegar pesado com ele. Liga. Ô, filho de rapariga, se tu tá com certeza, faça o jumenta e se rica de barceli, filho de rapariga. Falando em jumento, falando em jumento, falando em jumento, eu só quero que o senhor assuma. Eu queria saber quem foi que deu meu nome de jumenta pra você, viu? Foi o pai da jumenta que o senhor comeu lá na lagoa. Quem deu o telefone foi o pai da jumenta que o senhor pegou na lagoa. É, mas de jumenta, mas aí tu trocou, fila da puta. Tu viajou. Jumentou de jumenta. Quando é que o senhor vai assumir a jumentinha? Ei, quando é que você vai assumir os jumentinhos que nasceram, hein, pegador de jumenta? Ligou de novo. Ligada, só se vocês botarem aí aqui pra eu, Charlie, tirar o over. Eu não sei se a gente liga de novo, né, negado? Liga, 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 liga. Vamos pegar nas 30 mil pessoas. Mais 30 mil pessoas já passamos. Vamos para 31 mil pessoas. Bora, liga. Boa demais, boa demais. Obrigado, obrigado. Liga. Puta vez, te liga, te liga. Alô? Alô? Tu pegou... Tu pegou... Tu pegou a corona da jumenta A jumenta lá da Lagoa da Serrinha Foi tu que pegou e passou a corona pra ela Não foi, bichão? Você pegou com a Juju, a jumenta Ai, casal que tu fazer? Vem sem vergonha Tu foi junto com a... Tu foi junto com a cabra Não foi, corona? Ai, te lascar pra puta que pariu Filho de rapariga Tu ainda tá assado? Tá na tua regada? Ei, eu não vou desistir Ei, vamos descarregar o celular dele A bateria do celular dele de tanto ligar hoje Macho, esse cara é muito bruto, macho Tu é doido, macho O cara é bruto, macho O cara tá lá Ei, vamos brincar aqui Mandar um abraço aí, Tirupo Júnior da Servinac Sempre aqui com a gente Apoiando A gente que sempre tá precisando Nesse momento, né? De pandemia Que a gente tá passando Levando a alegria Ele tá aqui com a gente, né? Tirupo Servinac sempre aqui com a gente Segurança do seu veículo, da sua casa Portaria automatizada Isso aqui não precisa de ninguém Nada Acho todo automatizado É com a Servinac É verdade O grupo Servinac tem as melhores Tecnologias em segurança Você já sabe, hein, gente Em Fortaleza Vigilância Eletrônica Portaria remota É com a Servinac Condomínio, empresas e residências É com a Servinac E no Rio Grande do Norte também, hein? Rio Grande do Norte e Paraíba Paraíba O melhor rastreamento Veicular Eu digo com o maior prazer Servinac Não perca tempo Vem pra Servinac Você também Eu tô na Servinac Ele tá na Servinac Venha pra Servinac O melhor grupo de segurança Juninho Tamo junto Dani Ruanzinho Todo mundo aí, ó Tamo junto Servinac Essa sim eu confio É o melhor grupo de segurança Que eu conheço Corre, bom demais Um abraço aí pro Júnior Um homem que nunca morreu Nem tem inveja De quem morre Homem mais arrojado Que as calças do Luan Santana Ei, ei, ei Quer ligar de novo Testar o do Caba da Pizza Quer fazer outra Liga pra Pizza Liga pra Vida Pizza Pra Vida Pizza Vamos ligar Depois volta e liga Depois volta e liga Não deixa o Tiringa em paz não Bota o telefone Para não, para não, para não Lá está ligada Lá está ligada Manda teu telefone no TDD Filma de dentro de casa Muito boa essa ideia de filmar dentro de casa, cara Muito massa A gente vê o cara, velho Ó, ó Já está aqui, ó O cara da Pizza Ele vem de pizza A gente vai dizer que é esfirra, é isso? Pequena? Não é Não é Vai Vai Vai, tá atendendo agora o mundo, ó Machu, que diabo é isso? Como é que o cara... Eu não entendo isso É um telefone de delivery esse aí, é? Alô? Se o McDonald's tivesse um delivery desse, hein, machu? Tinha quebrado há muitos anos Tinha quebrado há muito tempo, né? Tinha quebrado Tinha quebrado Tinha quebrado Pra você ver que aqui é ao vivo, gente Aqui é ao vivo Aqui não tem esse negócio de conversa, não Não tem nada combinado A gente liga E aqui no pau Pra você ver Quando dá certo, tá Quando não dá, nós vamos tentando o outro Então aqui é na lata É assim, ó Ligar, mostra A gente combina com o cara Com a pessoa que é amiga A pessoa... Você também, você aí que mandou pra nós aí Vamos ligar pro Serafone que você mandou aí, ó Ei, gatinho, gatinho Já já tem mais tiringa Quem? Esse aí quem? Esse aqui é o seguinte Mandaram aqui pra gatinho Ela não gosta de gato É dona Creuza Certo Eu vou dizer que os gatos não sei o que É pra gente fazer um moinho Certo É só o áudio isso Se você tiver alguém A gente vai filmar Já já a tiringa Manda um aviãozinho A gente se mora pra cá Na sua live Levar alegria Se desliga desse mundo Filho de uma água Derrota Alô? 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 Dona Creuza Eu queria falar com a senhora Se alguns gatos Que a senhora encomendou Gatos? Seus gatos, felinos Eu tô com uns aqui Encomendou os gatos Não quero não Mas senhora encomendou os gatos Cinejo, peste Aquele do rabo fino Que mudou de raça Não, porque a senhora Mas senhora encomendou os gatos aqui Aí eu quero ver Pra gente deixar em sua casa, viu? Não, meu filho Mas eu não quero criar gatos, não Eu quero Mas senhora encomendou Pra que a senhora encomendou Se não queria? Não, meu filho Mas eu esqueci do meu nome 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 Eu vou jogar os gatos aí Por cima do teu muro Tudinho os gatos, viu? Fê, que a polícia mora bem aqui E onde é que eu boto os gatos? E onde é que eu boto os gatos? Vazunhar, vazunhar Não pode não Desligou Agora é tu Agora, ei Essa é a pergunta que a gente disse Pra pessoa Levanta assim Onde é que eu boto os gatos? É, agora é tu Agora é tu, Tiru Agora é tu Vai aí Ei, mãe A pessoa mandou aqui Isso aqui é bom Tá pronto? Se eu botei outro celular, o 6969 Disse o seguinte Que tu vai dizer agora Que tá com o gato E quer botar o gato pra mamar Mas ó, eu tô com o gato Eu quero botar o gato pra mamar Vai, vai, vai Mas ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui Tá, tá, tá Eu tô com o gato aqui Vou botar ele pra mamar Essa é live da alegria Quarentena do voo Ô, porro bruto Oi Eu tô com o gato aqui Ele tá aqui Agora eu tenho que botar ele pra mamar Vai mandar ele mamar no rabo da sua mãe Seu vagabundo safado, viu? Ele tá aí com o gato aqui Ele, ó Ele tá mamando Tô aqui na porta Viu, seu vagabundo safado? Vai mandar ele mamar no rabo da sua mãe Seu fuleiro safado Seu paconheiro safado Ele tá aqui pra mamar ele Ele tá aí, o gato, ó Seu cachorro safado E você que é respeito E não fica mandando pra passar dos outros Não, seu cachorro Não é cachorro não É gato Sim, aqui tem dono Você quer que seu pescoço Fica aí no meio da rua, quer? Seu cachorro Vagabundo safado Não é cachorro, senhora É gato Ele tá aqui Ele quer mamar Eu tô falando Segurando aqui Só vocês mesmo Pra fazer isso com a gente Muito obrigado Obrigado Pra que você coloque na sua Que aí vai Esse negócio que tá travando Olha o cinema lá no live Tá perfeito Tix, Telecom Bebê Todo mundo tá com a Tix, Telecom TV, internet, banda larga Pessoa, velocidade e murcha Tix, Telecom Aquele abraço Minhas potências da Tix Nossa parceira Nossa parceira que tá com a gente Tix, Telecom Nunca nos abandonou Tá junto com a gente Todo mundo com a gente Segura aí que vamos ligar pro Tiringa agora Vamos ligar pro Tiringa Ei, tem mensagem do povo aí Artista tá mandando mensagem Eita, mensagem Tá tempo, tá tempo, tá tempo Mensagem do povo Tá chegando aqui Vai, manda mensagem aí Manda essa mensagem aí Vai, quem é? Você que mandou mensagem Só mensagem vai sair agora Agora aqui na live É só a gente que faz isso Ó quem tá aqui ó Rafael Cunha Viga Essa live aí tá estouradíssima Bombada E eu quero mandar uma dúvida aqui Tô com minha dignidade Eu quero saber de uma coisa Tiro de emoção Mulher Que ilude homem Rapaz, eu achava que mulher iludia homem Até eu conhecer o auxílio emergencial Viu, viu, Rafael Cunha Quando eu conheci, meu amigo Aí, olha Aí, aí a ilusão Quanto tempo a gente esperando, né, Marcos? Isso aí Vou dizer Tá loucura Caga, Isabela Mais perguntas chegou Vocês Nem o Sambac é fama antes Não Você que tá aí Que é quem faz isso aqui crescer Você que é justamente o motivo Da gente que tá aqui ó É que você é Você vai participar agora Mandou mensagem pro vídeo Pra mim e pronto Aqui ó Oi, meu nome é Meu nome é Rucaciana Sou de Rucaciará Adoro vocês Obrigado Digo uma coisa Quem machuca mais Marília Mendonça Ou Kid Bengala Se machuca mais Se machuca mais Chagas abertas Olha, se for numa live Se eu tiver levado chifre É Marília Mendonça Agora, se for pessoalmente Aí, é que de beijão É a Pitana Marília Mendonça Dizem que a família do Tirulipa É só desse jeito Eles andam com a culeira Assim no gogó do cipó É raciado com jumento Eu me defendo Ô, Jesus Dizem que quando ele foi urinar agora ali Ele bota ela pra tomar whey protein Acaba de mantelar Oi, mano Oi Outra pergunta Fala, moção Aqui assim Estou ligado na live de vocês Tenho uma pergunta pra vocês O que é que vocês acham Das pessoas que vêm uma churrascarinha E só comem salada Chama Pessoa que só vêm uma churrascarinha Só comem salada E ir na churrascarinha E comer salada, minha gente É a mesma coisa de ir no cabaré E pedir só um abraço Me dê só um abraço Olha você futuro medon, irmão Tu é doido É doido, é mais Tu tá comendo bosta Você é doido É doido Uma príncipa agora Uma príncipa manda pra gente Uma príncipa E tirou meus astros Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês Nessa quarentena Eu tenho medo de engordar O que eu devo fazer? Respondem aí Beijão Responda agora Responde, moção Ela disse que tem medo na quarentena Ela tem medo de engordar Faça o seguinte Antes de comer Você uma hora Você beba dois litros de cachaça Que aí o álcool corta o medo Aí você come Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ô porra linda Vamos simbora Chega não Vamos bater trinta mil de novo Trinta mil de novo Bora Que a live da alegria Não tem pra ninguém Que aqui é o humor de coração Humor de família A gente liga Animando o povo Acaba com esse trabalho de notícia triste Vem pra cá Toda terça, dezenove horas Eu e meu bebê Tino Lipa Minha potência psicológica Nuclear e pélvica Esse homem que é o pilates Fazendo a sua alegria Fazendo a sua alegria Com novidades Com notícias boas Trazendo alegria Coisas boas Muita gente A gente vai trazer também Pra cá Pra essa live Pra fazer resenha Os artistas também Fazendo as pegadinhas Gente, é muita coisa boa E você é principalmente O povão Que quer fazer pegadinha com alguém Que quer que a gente tire onda com alguém Como a gente tá fazendo com o Tiringa Será que a gente liga pro Tiringa de novo, hein? Eu não sei se a gente liga, mas Eu não sei Vamos ligar pra um primeiro Antes aí Tem outra aí? Bora, bora Vamos ligar aqui Liga aqui, peraí Deu certo? Após o Cava da Pizza Não vai vender uma pizza hoje Olha aquele cara Liga pro Cava da Pizza Última chance Depois não reclama Não porque eu montei um negócio Não deu certo aí, ó Batendo na porta Pra pessoa vender A pessoa não tem, né? Mas eu fuleração Vai Olha aí, olha aí Depois vamos fazer o Tik Tok Nós dois Bora, bora, bora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cadê? Cadê? Vou botar aqui Alô? Alô? Opa Alô? É Humberto? Ele mesmo Opa, Humberto Faz tempo que eu tô ligando pra ir Querendo fazer uma encomenda Não tinha ninguém não Tá fechado, é? Não, não Tá funcionando Porque eu tava ocupado Aí eu Quando eu ia atender a ligação Caía Ah, entendi Parece até que eu tava vendo Assim, você trabalhando É porque o seguinte A gente tá querendo encomendar É mini pizza, né, Humberto? Isso, mini pizza Eu sei quanto é que tá, Humberto? Tem de todo preço Vai de R$ 9,90 As mini pizzas prontas Vai de R$ 9,90 Até R$ 15,90 R$ 15,90 Assim, pegar pizza E eu tava querendo ver com o pessoal Que a gente não pode sair de casa A gente tem que ficar fazendo A festa aqui em casa mesmo E vocês entregam? Entregam, Humberto? Entregam, entregam assim Até 11 horas, viu? Até 11 horas Ainda dá tempo ainda Mas me diga uma coisa Essa pizza daí Ela é mini pizza, né? Isso, mini pizza 20 centímetros 20 centímetros? Eu sei Mas, assim, o que disseram Eu vou até chamar uma pessoa Pra depois não dizer Que sou eu que tô inventando Disseram que era uma pizza pequena Parecia uma esfirra Bem pequenininha, né? Não, amigão Não é esfirra não É mini pizza Mini pizza Esfirra é uma coisa Mini pizza é outra Tu faz por R$ 1,90? Não, não? Não, amigão Não, meus produtos são de qualidade Não trabalho com preço baixo Pra diminuir qualidade, não, viu? Mas, desculpa É porque eu sou cliente Eu já pedi algumas vezes Por que que é tão pequena, hein? Amigão Não é que seja pequena É uma pizza de 20 centímetros Você paga por uma pizza de 20 centímetros Se você quer comer uma pizza grande De 35 Você come uma pizza grande De outro canto Eu trabalho com mini pizza De 20 centímetros Mas é 20 centímetros redondo Que é do tamanho do limão? O tamanho do limão é meu ovo Meu ovo eu quero comer de limão Ah, tu tem um ovo pequeno Lá está ele, lá está ele Olha, olha Marcio Marcio, aí Respeita o nordestino 30 mil pessoas mais uma vez Vamos ligar pra ele de novo Daqui a pouco tem tiringa E a gente vai ligar pra ele de novo Ei, Marcio Tem que respeitar o nordestino Nós fizemos pela primeira vez Três telas no Instagram Olha aí, mano Tamanho do limão é meu ovo Ei, brigar 30 mil pessoas Já passamos brigada Você manda um riozinho Manda pro pessoal Pela primeira vez Pela primeira vez O Instagram está com três telas E a gente ligando Com a casa De uma pessoa Que está filmando Dentro da casa Isso não existe Não é só nós Vocês são potência Meu parceiro Rafael Portugal Beijo pra você Ídolo Rafa Quero minha potência Rafael Olha, Rafael botando Liga ou não liga? Liga, 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 liga Olha, Rafael Morcado, Rafinha Portencio Supra-sumo do rato do pato Tirulipets Tirulipets Suas príncipes Fenômeno misteriosa Quartuda Liga, liga, baitou Liga, liga, liga Quartuda Tira passar o cabra da Pitch Cadê, macho? O cabra da Pitch Lá está ele, rapaz Está vendo aí ele aqui Mesmo no cantinho Estou vendo, estou vendo Bora, Cris Ligada com a gente Matheus Oliveira Liga, liga Bora, bora, bora Ei Humberto, Humberto As Pitch Alô Ovo de limão? A tua pizza dá pra vim te comer? Puta que pariu, meu irmão Tente fazer não, velho Estou trabalhando aqui de boa Você vem dizer que minha pizza é limão, irmão Tu não disse que era grande, macho Estou perguntando se dá pra vim te comer Dá pra vim te comer? Dá pra ele comer Você quer que vá lhe comer? Eu mando lhe comer aqui, já, já Deixe-me se mande o seu endereço Ei, esse limão Tá aqui ou é o galego? Homem, vá tomar no seu cu Você, seu amigo, limão Sua mãe, seu pai Sua mãe, seu pai, filho de rapariga Só que o limão todo E no buraco do seu cu, seu arrombado Filho da puta Vai ser o pai do cano Seu pai tola Ei O limão A pizza cabe também? Se eu quiser colocar a pizza Que é pequenininha, né? Cabe Cabe o pé de limão todo E no seu cu Você quer que bode? O pé de limão todo Eu tô perguntando É da pizza É da pizza Tô perguntando É da pizza A pizza pequena É da pizza Ei Pode tomar no seu cu Tu é o rei Momo, é? Eu vou pagar dois reais Vindo a pizza Mas se fudeu e arrombado Rei Momo, ei Rei Momo Ei, puleiro Obrigado, Brasil Mais de 31 mil pessoas Brasil Rapaz, vocês são a potência Rapaz, a gente trabalha por vocês Tá aqui Todo mundo suado Igual a tampa de chaleira Fazendo as coisas Você chegou agora aí Nós vamos ligar pro Tiringa Viu? Nós já ligamos pro Tiringa Vem umas cinco vezes Vamos ligar de novo pro Tiringa Tem gente que tá amando a live Vamos ligar pro Tiringa Daqui a pouco Você que chegou agora Tiringa, Tiringa Vamos agora Gente, é o único Comediante que tá fazendo Ao vivo a pegadinha E outras pessoas Que tão nos ajudando Tão filmando a reação da galera Antigamente, claro O Moção sempre fez Em áudio, né? E hoje a gente tá conseguindo fazer Tanto pra ouvir o áudio E ver a pessoa Através do vídeo Por conta Aqui dessa tecnologia Que a gente Tá podendo desenvolver Muito bom Pois é, boa Pela primeira vez Por isso Vale a pena Manda aqui Manda pra alguém Manda aqui no aviãozinho Manda pra todo mundo Aí vem a cirquia Manda, 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 manda O senhor tá aí Bora, caralho Viu o circo, América Beijo Bora, manda, manda, manda Olha o Carlinhos Maia Tá com a gente Carlinhos Maia Oficial Beijo, bebê Lucas Também Beijo pro Lucas E pro Carlinhos Esse casal maravilhoso Carlinhos Que eu sou fã demais Eu não perco o dia O stories do Carlinhos Aquela vila dele É engraçadíssima Sou fã Beijo Carlinhos Vamos fazer agora o negócio Aproveita a live Tiru Vamos ver se ele topa Próxima live Nós vamos invadir no celular dele E ele vai filmar a gente Fazendo a pegadinha Pra alguém da vila Cara, e o Carlinhos Tem muito cara engraçado Na vila Que dá pra gente pegar Muito cara engraçado Que o Carlinhos Tem muita gente Boa Topa, Carlinhos Vamos bolar isso aí Vamos bolar isso aí, Carlinhos Dessa feira De 19 horas A gente liga pra você Vamos fazer um negócio Pra vila Vai ser só o filé Vamos, vamos E a gente consegue também Com o nosso pessoal Vamos conseguir doação Pra vila do Carlinhos Então se bora Carlinhos Maia Beijão Te amo, irmão Beijo Te amo Carlinhos Qual a nota que você dá Pra esse estilo Pense no homem Mais aprumado Que meio filho do interior Aqui a foto dele Que liga Nós vamos ligar agora Combinado, combinado Ele disse que combinado Ele falou que combinado Combinado Fechado Fechado Próxima live Carlinhos Maia O potência máxima Do Instagram O maior do mundo Do Instagram Vai estar com a gente aqui Bora, Carlinhos Senhor de bola E o Hannes Beijo também O Hannes que entrou E agora foi o Roseirão Beijo, o Hannes Vai, liga pro Tiringa Bora Bora, bora Tiringa Tem duas mil pessoas Bora ligar pro Tiringa Eita fila Olha, o Carlinhos De nota 10 De nota 10 pra nós O Carlinhos De nota 10 Ui Cheiro, Carlinhos Mas Carlinhos É o Pilates Que fortaleceu O assoalho pélvico De Isis Valverde Macho, ele entra Quando ele entra Já fica uma loucura O pessoal fica tudo doido O homem é O homem é a força Do Instagram medonha Passando 32 mil Só por causa do Carlinhos 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 Você viu O Carlinhos Agora tá mais rascado Do que a bermuda Do Hulk Ele tá todo Saradinho O Carlinhos É o fraco Tem que ir Cuita Liga, liga, liga Liga, liga Bora, bora Liga, liga, liga Liga, liga Agora, liga Agora Tiringa 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 Manda aí pra todo mundo Tiringa Bruto não Além O que que nós vamos dizer agora Charlie tá aqui Charlie tem alguma outra coisa A gente falou do Major Charlie tá aqui Charles 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 Vamos ligar pela primeira vez A gente por três pessoas No Instagram Tá vendo Clicando É mesmo Vamos dizer o que com ele agora Vamos dizer que ele embuchou a jumenta Lá da Lagoa da Cachoeirinha Olha, a jumenta tá aqui Se o embuchou Traga saco de milho pra jumenta Pronto, pronto, pronto Dá pra ouvir até as cigarras lá Tiringa Manda pra todo mundo Bruto não Espinote Bruto não Os tais da burra Alô Alô, senhor Vicente Senhor Vicente Nós temos uma mensagem Para o senhor O senhor poderia escutar Você O que que eu falei Carinho Ei É porque O menino tá dizendo aqui Que a jumenta Que o senhor pegou lá Na Lagoa da Cachoeirinha E ligou Isso aí Uma hora dessa Ele dentro dos matos Ele já tá dormindo O Chajé tava sem camisa Liga de novo 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 Mas não foi o senhor que se envolveu Mas não Ixi, tá gripado O senhor tá tossindo Eu não disse É corona O senhor engasgou O senhor tá Corona É corona Vai pro inferno Vai pro inferno Seu filho da terra Vai pro inferno O senhor engasgou E engula O senhor fez É catarra E engula E a Juju E como é que vai ficar com a Juju Como é que vai ficar com a Juju Deu pensão pra jumenta Desligou O homem desse tá vendo Depois vai pra Sônia Abrão Não quer pagar pensão pra jumenta E fica reclamando Falando mal do Léo Dias De fofoca Léo Dias vai contar Que ele tá devendo pensão A jumenta Não bota uma aliança Pra jumenta Não leva a jumenta Pro Pilates Liga de novo Liga de novo Liga de novo Lá caiu Lá caiu As marias chamam Vai infartar Ô povo bruto Vai pegar Mas o Carlin Morrente sabia É muita fuleira Alô? Que porra é Me responda só uma pergunta O senhor coçava os peitinhos dela A barriguinha dela Antes de introduzir Vai coçar Vai coçar O peito de tua mão É filho da pé Filho de rapariga da pé Vai se lascar O senhor fazia pompoarismo Com essa jumenta? Ele sabe o que é pompoarismo Eu não sei Se eu ligo Liga, 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 liga Liga, 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 liga Baixou o fuleirante, macho Vamos pra conta aí, eu sou cego Ela tá com 36, chegou a 36 Baixou agora 33, 38, 34 Obrigado, obrigado Brasil Doações, todo mundo levando alegria Carlinho mandou aqui Direto aqui dizendo Eu amei, vamos fazer terça-feira. Vamos, pessoal. Confirmou, filho. Ai, então, irmão. Você é muita pessoa dentro da vila, uma fuleiragem dessa. Aí, irmão. Olha, Júnior disse, vocês não prestam. Pátria, Juliana. Até de manhã, irmão. Tu é doido. Pegou uma de mais, irmão. Vamos voltar para o mundo da pizza. Vamos para o mundo da pizza. Vamos para o mundo da pizza. Vamos para o mundo da pizza. Lá está aí. Lá está ele. Ele está coxando a cabeça. Ele está coxando a cabeça. Lá está ele. Alô. É o Lobisomem. Homem, eu quero saber quando é que vai pagar a pensão da Juneta. Procura aí, pai. Ele é quem vai pagar a pensão dela. Procura aí a seu pai ou você, seu filho da puta. No momento, o papai não vai pagar nada. Vai se lascar, seu filho de rapa, amiga. Ei, que liga, tu pegou na quinta perna do burro. Eu peguei na perna de sua mãe, eu peguei na perna da sua mãe, seu filho da puta. Mas depois que tu pegou na perna da mãe dele, tu pegou na do burro? Na do burro quem pegou foi seu pai, eu não sei, seu filho da rapa, amiga. Estão dizendo que tu chupava o casco, era? Ai, que lascado, filho da puta. Ei, seu tiringa, é sério. O senhor uma vez botou um pisse na chapeleta desse burro? O pisse eu botei, sabe quem? No dedo de a sua mãe, seu filho de rapariga. Ei, não faz no dedo de a de mamanhão, viu? Ai, que lasca, porra, filha da puta. Ei, ei, por favor, última pergunta. Desligou. Eu ia perguntar se ele sabe rixar também, ó, mano. Mar Soon, chile. Ô bicho degefocado, ó. Chale, mar já passou um... Tinta mais um vez, 35 mil, vai. 35 mil, liga, 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 liga. Vamos para a paretah', vamos para a paretah'. Vamos para a paretah'. Liga, 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 liga. Tutoкої, só liga. Liga, 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 liga. Por favor, eu vou fazer um pedido ao senhor Eu não ligo Eu não ligo mais pro senhor Eu não vou ligar mais pro senhor Eu só estou dizendo que não pode Eu não vou Peraí, eu não vou ligar pro senhor Peraí, ei Vem Dê só uma rinchada Pede ele pra botar o telefone no ouvido Bote no ouvido Comedor de Dilmenta Cara, esse cara é demais, velho Esse cara pega muito ar, brother Caralho Obrigado Brasil pela primeira vez Ligando aqui pra Estela Charles, um abraço Segue aí Segue o Charles Chega um canal estourado O Charles tá aqui Ainda tá escutindo Ainda tá escutindo Ainda tá escutindo O que é isso? Os caras são todos casados Liga pro cara da pista Liga pro cara da pista Charles Você foi foda, meu irmão Muito obrigado Você foi foda Depois nós vamos fazer uma live com o Charles E vamos entrar com o Charles Depois Você tá nessa bagunça toda aí Charles Segue o Charles aí Estourado Se não fosse o Charles A gente não fazia Comédia Selvagem Estourado Você já segue já Manda pra quem não segue É difícil Todo mundo já conhece Comédia Selvagem O mais estourado do Brasil Comédia Selvagem Parabéns, Charles Parabéns, Charles Obrigado pela força e pela ajuda Depois nós vamos perturbar de novo Depois Obrigado Liga pro cara da pista 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 Eu tô lendo pra mim Pra mim pro cara da pista Vai despedir do cara da pista Vai me despedir dele Vai, vai, vai Aí, Charles Estourado Obrigado de coração Charles aí Estourado Vamos embora Onde da pista 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 Pizza, pizza Onde da pista Onde do ovo de limão Vai Pizza, pizza Não para, não para Aqui é muito assim A gente liga Bota três Não, só pode dois A gente bota três Só pra fazer o mal Carlinhos já confirmou Próxima terça Vamos fazer com ele Lá na vila Não pode perder Vai espalhando Vai espalhando Obrigado Doações Levando alegria Muito ótimo demais Muito ótimo É demais Porra linda Agradecendo todo mundo Kix Telecom Agradecendo o Sarac Express Cordeiro Sevinac Júnior Farmácia Santa Branca Kix Telecom Rilex Toda a galera Sevinac Todos vocês estão com a gente Muito obrigado Soudier Obrigado pelo carinho Soudier O cara da pista, galera Vai, munção Vai, munção Tu entra Vai, vai Tá logo Alô Humberto Caiu Macho Tô aqui Tem isso não Ei Você tem como Tirar um catupiry Da minha cueca E botar nessa Minha pizza Vai, te atende No seu cu Você quer? Então lá pra você Catupiry no seu cu Seu filho da puta Me dá seu endereço Vou mandar pra você Me dê Que eu vou entrar Me dê aí Me dê Pode ser Me mande seu endereço Por favor Cara, que falta de respeito Cara, eu como tua pizza Todo dia, cara Todo dia eu como Eu não consigo encher Né, Ló Porque é pequeno Mas macho Toda a vida Você não tem pizza Não, seu filho da puta Você começa com a pizza Eu não tenho que ir na limão Seu arrombado Você quer fazer Com minha cara Não, cara É, mas o bom de ser limão É que a gente Passa no sovaco Né, rei Momo No sovaco da tua mãe Rei Momo é teu pai Que ele se anda A puta Seu arrombado Essa pizza A medida A medida dela É do teu imbigo Meu amigo Só pra procurar o que fazer Me deixa trabalhar Por favor Rei Momo Sou eu Na outra linha Atende o telefone Atende Muito obrigado Pela atenção Desculpa aí Qualquer coisa Pela ignorância Mas vai tomar no seu cu Deixa trabalhar Isso é tão gentil Isso é tão gentil Tu viu? Desculpa aí Pela ignorância Tão gentil Tão carinhoso Verdade O povo é a cama Da quarentena Porque eu não sabe A quem desse Olha Aprenda Você que mexe com randas Você que faz marketing Você que é coach Olha Desculpa pela ignorância Mas vai tomar no seu cu Quero te agradecer E agradecer Mais de 35 mil pessoas Que tiveram com a gente Eu passava a noite toda Aqui na brincadeira Mas já estamos chegando A duas horas aqui De resenha De alegria Para o povo Mas vamos ligar Para o Tiringo de novo Não, não Não, não Posso para terça-feira Posso para terça-feira Terça-feira A gente tenta o Tiringo de novo Vai ter Carlinhos Maiaí Toda terça A gente está aqui E a gente Faz isso para te alegrar Para te fazer feliz Para a tua família Ser feliz Esse é o nosso intuito Do humor de quarentena Não é, Moção? É isso aí, Tiruzinho Levar alegria Graças a Deus Em nome de Jesus Alegrando esses corações Chega de notícia triste A gente já sabe Dessas notícias É invadido por isso Na televisão Nos grupos de WhatsApp Aqui é alegria Eu vou para a família Para você Pega a turma Fica vendo E muita gente Está perguntando Vai ligar Mande seu número Com o DVD A produção já anotou Tiru já postou no IGTV Bota lá teu DVD Teu número O apelido de alguém Que a gente liga Na próxima live Invade tua casa É isso aí Muito obrigado Pelo carinho de vocês Liga ou não liga de novo? Tem aqui Tem mais um aqui Tem mais um? Nós estamos tão viciados Né, Moção? Tiruzinho de coração Agradecer a você Vamos deixar a Patrícia Na terça Terça-feira A gente liga mais Agradecendo O trabalho que o Tiro faz Não é por cano saco, não Esse homem é uma potência Todos os humoristas Agradecendo Que está todo mundo parado Amém Verdade Então é o pessoal Quando tem a enchente Pentecostes São os humoristas Eles sempre preocupados Com a nossa classe Preocupados Seja onde for Na cidade onde ele morou Com as pessoas da periferia Por mais necessidades E pobre A gente está aqui para isso É para arrecadar também Doações Como a Sônia De hoje Que fez mais uma doação Para a gente Obrigado Tiru de coração Chega o seu coração Chega nessa população brasileira Que está aqui A gente sustentou Mais de 35 mil pessoas Simultaneamente Com certeza Vamos barcar Tem mais de um milhão Graças a esse Exército Que está aqui Dizendo Obrigado gente Obrigado a todos vocês Obrigado de coração Cordeiro Júnior Beijo meu irmão Mais um sucesso A todos vocês A todos vocês Que de fato Acreditaram nesse projeto Foram quatro lives Fizemos um mês até agora Todos os patrocinadores Que entraram E acreditaram E que já renovaram Para mais quatro E a gente vai continuar Em nome de Jesus Está chegando mais gente nova Está chegando a Sodier Está chegando a Betânia Também com a gente Doando cinco toneladas de leite Toneladas ou é litros? Eu acho que é litros Mas está vindo aí Tudo que vier É lucro para a gente Wilson Design Que está com a gente também Um beijo E a todos vocês Que nos abençoaram Que nos deram audiência Nessas quatro E virão mais quatro Mais um mês Para vocês aí Em nome de Jesus E vai vir muito Até o final dessa quarentena Talvez a gente continue Não tem mais nem de quarentena Nós vamos continuar Porque isso aqui É só alegria para o povo Wilson Amo você e sua família Viu? Tamo junto Amo o tirozinho O cheiro vem grande para você Lala, Lulu Doutor Estefania Que é uma príncipa E está aí também Comandando aqui O pilar dessa família Ela que também é enfermeira E está sempre atenta Com a equipe métrica Mais uma vez Palmas para toda a equipe métrica Que está à frente aí Galera do Campeon Que deve estar chegando As lupas aí Aguardem Vamos ajudar o povo Dessa feira que vem Dia 12 É dessa feira? Dia 12 19 horas Dia 12 de maio Te preparo Carlinhos Maia O rei do Instagram Confirmou Vamos fazer lá na vila Você não pode perder Pegadinha com todo mundo lá Tamo junto Beijo, irmão Se cuida Boa noite Alegria sempre Para você Alegria sempre Para vocês Quer sorrir? Vem no Instagram do Musan Vem no meu Instagram Que está lá Vocês vão assistir tudo Aí de novo Quer sorrir? Vem, cola com a gente Que você sempre vai sorrir Vem, beijo Quero grande Kaká Diniz No Stop Jaime Júnior Está aqui com a gente Também Beijo Vamos junto Se você não quer Vai no canal da Simone Canal novo da Simone Simônica Simônica está bombando O canal dela Está bombando Beijo Meu parceiro Whindersson Nunes Quero mandar um beijo Para o Whindersson Meu irmão Que está muito bem Muita gente pergunta E o Whindersson está ótimo Está bem Está maravilhoso E vai ficar melhor ainda Deus sabe o que faz Ele está aí na luta Luísa também está bem Que Deus abençoe os dois E eles sabem o que fazem Então beijão para todos vocês Tamo junto Beijo Bom demais Um abraço aí O Rei Leão Essa dupla Quero E Whindersson Nunes Mais estourado Que catapora Em quem come jaca Fala-me Nossa Senhora Um desvocado Quero Querozinho Um abraço a vocês Obrigado a vocês Obrigado Obrigado de coração Tamo junto Quero grande Um abraço Alegria para todo mundo aí em casa Terça-feira que vem Estamos de volta às 19 horas Nesse mesmo canal Nesse mesmo lugar Fala com a gente Vamos ligar Liga Liga, 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 Liga Tchau.